Ela não É, não, corta Bom gente, agora é outro assunto que vocês também querem muito saber Assim, quanto tempo pra conseguir um trabalho Aonde trabalha Os trabalhos mais comuns aqui em Cork Então as meninas vão falar pra vocês Primeiro a Lu Gente, pensa, essa mulher é um... Ela tá dirigindo Fazendo um vídeo junto Fazendo tudo ao mesmo tempo E aqui detalhe que é na mão esquerda, né? É o contrário, então... E é a primeira vez que eu dirijo, mas tá tudo ok Superwoman Com um mês aqui eu já comecei a fazer cleaner Conseguiu aonde? Eu fiz alguns cleaners avulso Eu me cadastrei num site que chama Gun3, que aí você faz o seu anúncio E aí as pessoas entram lá E se elas gostarem de você Estiverem precisando, elas se chamam pra trabalhar E depois eu entrei numa empresa Uma empresa de cleaner Eu trabalho no Kingsley Que são dois hotéis É um hotel muito legal É, eles são os maiores de Cork Se eu não me engano E ela trabalha no... No Fota E aí ela me passou o e-mail do RH do hotel E eu mandei na sorte Eu falei assim, olha Segue meu e-mail Estou disponível pra trabalhar de qualquer coisa E fico à sua disposição Aí me ligaram pra fazer entrevista Fiz a entrevista Deu tudo certo Passei Aí agora eu tô um mês lá Aí é melhor o hotel Porque... De housekeeping, né? De housekeeping, isso O hotel é melhor Porque é um local fixo Pra eu trabalhar Eu não preciso ficar deslocando Pegando ônibus Então eu já tenho a minha escala Com antecedência É bem melhor Essas limpezas foram muito boas Pra começar Ah, mas agora tu tem O teu trabalho certinho Todo dia, né? Exatamente Não fica correndo de um lado pro outro Exatamente Os dois são empregos muito pesados Pra gente Que todo mundo aqui Trabalhava em escritório Ninguém trabalhava com isso, né? Mas é muito bom Porque a gente trabalha Mas... Acansa só o físico E o salário mínimo daqui é ótimo, né? Então qualquer trabalho que tu pega Tá ótimo aqui, né? Exatamente Eu tô fazendo agora Cerca de 20, 25 horas por semana E dá um salário legal Dá pra viver bem, né? Dá pra viver bem Dá pra ter luxo De viajar De sair Viajar Sim Bom, como eu falei, né? Com três semanas, eu acho Eu cheguei dia 2 de abril aqui E no dia 26 Eu comecei a trabalhar com o mal pé Então acho que em três semanas Eu já tava trabalhando E com a casa Nossa, ótimo Então eu não pago aluguel Não tenho despesas com mercado Com contas, com nada E assim que eu cheguei Na primeira semana que eu cheguei Na escola, né? Eu tinha um anúncio de trabalho Para Drinks to You Que é uma companhia que vende bebidas E alimento em shows Eventos Esportes, grandes eventos E eu mandei meu currículo Para eles E desde então A Drinks to You Ocasionalmente Manda para a gente Propostas para trabalhar E eu tô com eles também Durante a noite Então durante o dia Eu fico com o mal pé E à noite Faço esses eventos com eles Então tá dando Então Em duas semanas Que eu tava aqui Eu também consegui Com o mal pé Na verdade era babysitter Porque só eram dois dias Na semana Que foi a Violeta Que me indicou E eram duas meninas Bem fofinhas E só eram dois dias Na semana Então como eu cheguei Não tinha nem conta no banco Nem PPS Nem nada Nem casa Nem casa Mas já tinha emprego Eu fiquei com eles Acho que dois meses Até conseguir tudo certinho Casa, fixa IPBS E tudo mais Ixi, agora a Julia Falou isso Não vai me pedir indicação A gente fala Eu faço cleaners também Às vezes a Violeta Não passa uns cleaners Ah, não foi isso A gente fala que é uma amiga Então tem uma amiga Que indica uns cleaners também Então eu faço Cleaners também Fiquei dois meses Com essa família E também fiz o curso de barista Pra fazer café Foi mais ou menos 180 euros Eu acho Ah, legal também Mas assim Abriu muitas portas Porque sempre eu tô fazendo Evento Também Nesse festival de verão Sendo que não foi em Corco Foi em Malo E foram três dias seguidos Depois teve em Belo e Cole E aí quando eu mando O pessoal sempre Pra fazer evento também Agora que tá no verão Então sempre Tem vaga pra barista E aí depois que eu Tava com tudo certinho E aí eu comecei a aplicar 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 E ia no Indica Que é um aplicativo muito bom E também ia pessoalmente E eu acho que já tem dois meses Que eu tô no mesmo restaurante Em Wilton E no shopping Também como garçonete E é bem pesado Assim é sempre cheio O restaurante é muito antigo Então tem uma clientela Que sempre vai Você sempre vê as mesmas pessoas E é sempre cheio Mas é ótima experiência É bem boa também É, e foi rápido Assim, né Com duas semanas Eu tava com mal pé E depois Nossa, muito rápido É que também depende Da época Da sorte Tudo Eu demorei quase três meses Mas eu cheguei no inverno E não é por falta de tentativa No verão tem mais oportunidades Parece É, mas também muda Eu não sei se é sorte Eu não sei As duas pessoas que vieram comigo No mesmo tempo Fez quatro meses agora Uma não tá trabalhando E uma começou a trabalhar Com três meses É, mas Eu acho que também No inglês também, gente Será que é? Não, eu não tinha inglês Eu cheguei aqui em Cork Com o inglês zero Zero? Ai, que mal Não, mas é muito da pessoa também Porque tu procurou muito mais que eles Eu acho, Julia Ah, mas eu também fui muito atrás Eu ia pessoalmente Eu ia no site Eu ia no Indica Nesse mesmo site Que você falou Todos Eu mandava Cem e-mails por dia Eu ia pessoalmente Mesmo sem inglês Porque limpeza Muitos nem precisam De muito inglês E uma coisa também Que os que eu fiz Assim, umas três entrevistas Me dava muita Mas muita expectativa Eu dizia Ah, tudo certo Também você E aí depois Não era nada E esse meu último emprego Não tive expectativa nenhuma Eu mandei um e-mail Na mesma hora Eu liguei Ela disse Vem aqui hoje E aí eu Tá, eu vou E aí deu certo Bom, no meu caso Eu arrumei com um mês aqui Também foi pelo site Guntree Eu não cadastrei lá Um perfil meu de limpeza Eu mandei currículo Pra uma empresa E aí eles estavam contratando Fui chamada pra entrevista Fiz limpeza no começo Era uma empresa, né Que prestava serviços Dentro de escritório Dentro de escola Então no início Eu só limpava o escritório Que de certa forma É mais tranquilo Às vezes do que casa Eu acho que é E do que escola Chegou nos últimos dias Eles estavam remanejando O pessoal Eu iria começar a limpar uma escola E eu achei bem pesado Assim, muito Não deu pra mim Eu continuei Em alguns escritórios Mas com menos olhos Porque eu não quis ficar na escola E aí eu comecei a correr atrás De outras coisas Porque o meu nível de inglês Não era também tão ruim Então eu fui atrás Aproveitei o verão Que tem realmente bastante vaga Tem muita coisa E aí eu fui chamada Pra trabalhar numa sorveteria Então assim Que é uma delícia É Ai que delícia A sorveteria Só que não é bem assim É bem busy É bem lotado O dia inteiro Música italiana na cabeça É É o dia inteiro servindo A gente não para nenhum minuto Porque é verão Sorvete O pessoal E esse verão Tá quente pra caramba Isso Tá muito calor Então tá bem atípico E eu não paro mesmo Só que eu tenho mais horas de trabalho Né Então uma situação melhor E eu tô praticando meu inglês Porque eu tô Eu atendo inglês Isso faz toda a diferença Eu acho que o inglês Deu um up Depois que eu comecei a trabalhar lá E uma coisa que eu acho Que todas nós fazemos É qualquer extra que aparece Eu sou uma amiga só dessas Eu pego Sempre tem alguma amiga Que indica que precisa Eu tenho um babysitting Já que eu faço Não é toda semana Mas quase toda semana Então eu sempre Que eu tô de folga Eu vou Se tiver uma limpeza Também eu faço Então a gente vai Todo extra ajuda muito Eu sempre tenho Porque um extra É uns 50 euros Vai Isso Tu faz uma viagem internacional Vai e volta de Ryanair Pensa Pois é Às vezes tem passagem 9,90 É Como que eu vou negar Um extra Não tem nada Eu acho que trabalho Tem né gente Não dá pra ter Quem não tem Só você tem que querer Trabalhar Mas tem que aceitar Tem gente que é muito Acomodada Só fica reclamando Ah porque não tem Cork Mas não procura Entendeu A gente que não aguenta Trabalhar com limpeza Que não vai nesses eventos Porque tá de folga Quer ficar descansando Eu conheci uma menina Que ela falou Que ela fez um teste Um trial De housekeeper E ela disse que ela desistiu Então vai de pessoa Sabe Pra te chegar aqui Às vezes tu vai ter Que sujeitar isso Pra começar E pra ter referências Entendeu Então Referência conta muito Não dá pra escolher muito Sabe Se tu escolher muito Então talvez Tu vai demorar mais Pegar o que tu quer Na área É E tem que pensar Também que é passageiro Você não vai ficar pra sempre Fazendo assim Exatamente Você tem uma carreira Mas você veio pra cá Já sabia Abre a cabeça É Exatamente Nós todos aqui Temos uma formação Trabalhar Ah eu sou engenheiro Ah eu sou psicóloga Ah é passageiro Exatamente A gente Todo mundo aqui Tem carreira Mas todos estamos ganhando bem Às vezes mais do que no Brasil A gente ganhava na área E estamos começando A gente ainda quer tentar Na nossa área Mas no momento Tá ótimo Não é